No próximo dia 29 de fevereiro, vamos dar início, na certa forma, Escola de Formação Prática, a mais uma edição do Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Uma formação ministrada na forma live streaming, ou seja, com sonhos síncronas, em tempo real. Pode fazer este curso a partir de qualquer parte do mundo. Neste vídeo vamos ver os objetivos, o conteúdo programático e como é que funciona esta formação. Comecemos pelo site, da certa forma, e vamos consultar o calendário da formação. Temos para o dia 29 de fevereiro o Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial, o qual decorre às quintas-feiras, das 19h às 23h, durante 12 sessões, um total de 48 horas de formação. Em e-learning e live streaming, terá acesso a todos os programas dos cursos ministrados na certa forma. Na forma e-learning, ou seja, na plataforma e-learning da certa forma. A plataforma é essa disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso às credenciais de acesso à plataforma, pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo, fazê-lo ao seu ritmo e de acordo com a sua disponibilidade. Em relação aos cursos ministrados na forma live streaming, as sessões são síncronas, ou seja, em tempo real. Assim funciona o Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Como já referi, o curso dará início no dia 29 de fevereiro, decorre às quintas-feiras, das 19h às 23h. A duração é de 48h. O investimento pode ser consultado no site, a certa forma. O curso pode ser pago em prestações. Esta formação está organizada ao longo dos seguintes módulos. O primeiro módulo trata da contabilidade e das demonstrações financeiras. A criação de empresas, os planos de negócios e a gestão financeira de curto prazo é matéria do módulo 2. A análise econômica ou financeira de uma empresa, o módulo 3. O custo do capital e os instrumentos de financiamento é matéria ministrada ao longo do módulo 4. A análise e avaliação de investimentos reais na perspectiva de rendibilidade será abordada no módulo 5. A decisão de distribuição de lucros e o valor da empresa, módulo 6. E, por fim, o módulo 7 trata da gestão financeira previsional. Desta forma, pretendemos alcançar os seguintes grandes objetivos. Ou seja, com estes módulos, pretende-se que seja capaz de elaborar e interpretar as demonstrações financeiras da empresa, fazer um diagnóstico económico ou financeiro da empresa, calcular o valor da empresa, tomar decisões fundamentadas relativas à política de financiamento da empresa, tomar decisões fundamentadas relativas à política de investimentos da empresa, tomar decisões fundamentadas ao nível da gestão financeira corrente, e reconhecer a importância da gestão previsional, das técnicas de gestão financeira previsional, do processo de planeamento financeiro de curto prazo e do processo de planeamento financeiro de médio e longo prazo. A formação, ela destina-se, assim, a todos aqueles que, na sua atividade profissional, precisem ou venham a necessitar de formação fortemente prática e atualizada, em contabilidade e gestão financeira das empresas, proporcionando um conjunto de modelos e técnicas de forte aplicação prática, de forma a contribuir para um mais eficaz desempenho profissional das funções de gestão financeira e, assim, enfrentarem os desafios profissionais com a preparação adequada. O curso permite, no final do mesmo, obter o Certificado de Formação Profissional no Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial, o qual é emitido através da plataforma Sigo. Pode fazer a análise, também, do funcionamento e regras dos cursos live streaming no site, da certa forma, e fazer já a sua inscrição, preenchendo a ficha de inscrição, enviando-a, de forma a que a sua vaga seja reservada. Quaisquer dúvidas, questões que queira colocar sobre este ou outros cursos, poderá fazê-lo através do geral arroba certiforme.pt ou dos contactos associados no site da Certiforme Escola de Formação Prática. Não esqueça, no próximo dia 29 de Fevereiro, teremos mais uma edição do Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Uma formação fortemente prática, uma formação live streaming, ou seja, pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.